Oi, eu sou a Nath Pitfet, sou chefe especialista em alimentação saudável. Há oito anos venho desenvolvendo receitas que fazem bem à saúde. E eu me especializei na gastronomia saudável porque eu precisava mudar a minha alimentação. E eu consegui. Hoje eu estou livre das dores e inchaços que meu corpo sentia quando eu ainda não dava atenção à minha alimentação. O meu trabalho vem sendo reconhecido pelo público por grandes marcas e organizações também. Tanto é que em meados do ano passado eu fui convidada pela Sociedade Vegetariana Brasileira para ser embaixadora do movimento Segunda Sem Carne. Um movimento tão importante para a preservação da saúde das pessoas, dos animais e do planeta. Em abril desse ano eu dei um grande passo na minha carreira. Inaugurei o meu restaurante onde eu sirvo um buffet aqui totalmente vegetariano e vegano. São mais de 87 receitas saudáveis, deliciosas, que saíram do digital e ganharam o mundo real. Quem chega aqui no Cozy Pitfest se permite experimentar o que eu sirvo e tem uma experiência gastronômica surpreendente. São pratos cheios de saúde e incrivelmente deliciosos. Eu uso, por exemplo, a casca do maracujá para fazer uma moqueca incrível. E é felicidade que não cabe no peito. Poder disseminar conhecimento e proporcionar uma alimentação saudável para quem me acompanha e deseja. E gente, estamos em agosto e o dia 5 de agosto é o dia nacional da saúde. Você sabia disso? Data extremamente importante, né? E para comemorar esse dia e para comemorar também o sucesso que está sendo o meu restaurante, eu resolvi lançar um ebook de receitas ricas em vegetais. Eu separei 15 receitas no meu buffet, as que estão fazendo mais sucesso entre os meus clientes, e coloquei em um ebook incrível e super novo. Nele, eu vou revelar para você o segredo, por exemplo, do meu bife de carne à base de vegetais. Até os carnívoros estão raspando o prato e achando essa experiência no mínimo divertida e curiosa. São 15 as receitas do meu ebook novo e entre elas você vai aprender Nhoque Fit, canelone de agobrinha e massa de panqueca. Tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcares refinados. Agora presta atenção, você vai ter apenas 4 dias para adquirir esse ebook. Depois desses 4 dias ele não mais vai estar disponível para venda. Então corre que essa oferta é exclusiva e por tempo limitado. E o preço está muito bom, apenas R$ 39,90. No fixo fica apenas R$ 37,90 e ainda melhor. São menos de R$ 3,00 por receita. E para pagamento via Pix, utilize essas chaves que estão aparecendo na tela. Mande depois o comprovante para este número e receba o seu ebook de no prazo 24 horas. Na legenda desse vídeo eu vou colocar o link para quem quiser adquirir no cartão ou no boleto. E vem que essas receitas estão incrivelmente deliciosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.